Olá galera, chegamos para mais um programa Bahia Motor com as principais notícias do segmento motorizado. Confiram as novidades. Nova geração do SUV Hyundai Creta foi lançado oficialmente. Mercedes-Benz apresenta o primeiro chassi de ônibus elétrico no Brasil. Começam a chegar ao Brasil os primeiros Audi e Tron S Sportback. Tiggo 8 atinge bons números e coloca Caoa Cherry em décimo lugar. Ford testa a versão elétrica da e-transit na Europa e termina com sucesso o Rally dos Sertões. Tudo isso você confere no programa Bahia Motor. Hyundai finalmente libera todas as informações da nova geração do SUV Creta que surpreende com muitas novidades. Confira! Depois de muitos suspenses e apresentações em pequenas doses, finalmente a Hyundai Motor Brasil liberou todas as informações da nova geração do SUV Creta. O modelo começou a ser produzido na fábrica da marca em Piracicaba, interior paulista e já começou a pré-venda em toda a rede de concessionárias. O Creta Nova geração 2022 estabelece um novo patamar na categoria devido a toda a tecnologia embarcada de segurança e comodidade e traz muitas novidades que agradam. O novo SUV da Hyundai chega em 4 versões e 2 motorizações. O novo Creta está disponível nas versões Comfort, Limited e Platinum, com motor 1.0 litro, turbo GDI de 120 cv de potência. Já a versão topo de linha, Ultimate, vem com motor aspirado Smart Stream 2.0 litros, com 167 cv de potência e eficiência 8% maior em economia de combustível em relação a sua versão anterior. A transmissão será automática de 6 velocidades e ambos os motores estarão disponíveis com o sistema Stop & Go para desligamento e partida do motor, proporcionando ainda mais economia de combustível. O modelo aumentou suas dimensões em largura, comprimento e entre-eixos. Agora são 4,30 cm de comprimento, 4,79 de largura e 2,61 de entre-eixos. A máxima utilização dos espaços internos oferece mais espaço para pernas, ombros e joelhos. Outro destaque são o painel digital colorido de 7 polegadas, o ar-condicionado automático digital e o seletor de modo de direção, com opções Normal, Smart, Eco e Sport, que atua nos pontos de aceleração, troca de marcha e esforço na direção. O teto solar panorâmico é um dos pontos altos da nova geração. Oferece uma das áreas em vidraçadas mais amplas disponíveis, que vai até a cabeça do passageiro traseiro. A central multimídia BlueNav traz a maior tela da categoria, de 10,25 polegadas, e conta com navegação e conexão Apple CarPlay e Android Auto. É nessa tela, aliás, que o condutor poderá ver a imagem das câmeras de ré, lateral e frontal, que formam uma visão 360 graus. Com o Smart Camera 360 graus, uma combinação dessas câmeras gera até oito modos de visão e simula uma vista aérea real. O pacote de segurança Hyundai Smart Sense chega ao Brasil com o Creta 2022. Além da Smart Camera 360 graus, a nova geração sai de fábrica com câmera para monitoramento de ponto cego. O sistema de frenagem autônomo age em situações quando há risco de colisão frontal com pedestres e outros veículos. O modelo traz também assistente de permanência em faixa e controle de velocidade adaptativo. O interior do novo Creta está mais luxuoso graças ao acabamento primoroso, ao toque agradável de seus materiais e aos tons dos revestimentos. Os novos bancos são envolventes, o console central está mais elevado e o painel central fica ergonomicamente voltado para o condutor, o que permite melhor visualização e comando. Para completar, o volante esportivo de base reta e a alavanca de câmbio em T reforçam a sensação de um verdadeiro cockpit. As rodas de liga leve são de 16 polegadas na versão de entrada, diamantadas e de 17 polegadas nas configurações intermediárias e diamantadas e de 18 polegadas no topo da gama. A antena é do tipo barbatana para toda a linha. Desenvolvido e produzido no Brasil, o primeiro chassi de ônibus elétrico da Mercedes-Benz acaba de ser apresentado ao mercado. O modelo é o IO-500U. Vejam a novidade. Ao completar 65 anos, a Mercedes-Benz do Brasil dá mais um passo em sua trajetória, marcada por muitas conquistas para a companhia, a indústria automobilística e o próprio país. A empresa apresentou essa semana o IO-500U, seu primeiro chassi de ônibus elétrico, veículo urbano 100% desenvolvido pela equipe de engenharia brasileira, com foco na indústria da mobilidade e do transporte de passageiros. A chegada desse ônibus elétrico ao mercado está prevista para 2022. Com esse moderno chassi de ônibus urbano elétrico, que traz a qualidade e a confiabilidade da estrela de três pontas, a Mercedes-Benz entra na era da eletromobilidade em veículos comerciais no Brasil. Com essa novidade, a operação brasileira segue alinhada à estratégia global do grupo Daimler de práticas ligadas ao meio ambiente, ações sociais e de governança corporativa. A Mercedes-Benz confirmou que destinou cerca de R$ 100 milhões ao projeto do IO-500U, dentro do atual ciclo de investimentos que soma R$ 2,4 bilhões no Brasil, de 2018 a 2022. Ao chegar aos mercados brasileiros e latino-americanos no próximo ano, como também aos países da Europa e da Oceania, o EO-500U atenderá as especificações de cada país, inserido no contexto de multissoluções globais da marca. O chassi EO-500U foi desenvolvido pela Mercedes-Benz do Brasil para a realidade brasileira, tendo sido amplamente testado na Alemanha, onde contou com a expertise da Daimler em ônibus elétricos. O chassi é um modelo padrão 4x2 da consagrada linha O500. Com piso baixo, poderá receber carrocerias de até 13,2 metros de comprimento. Sua autonomia chegará a 250 quilômetros, a maior entre ônibus elétricos no Brasil, além da maior capacidade de transporte de passageiros deste segmento. Com motor elétrico integrado ao eixo traseiro, o EO-500U virá equipado com freio eletrônico EBS e sistema de regeneração de energia. O trem de força trará para o motorista uma experiência nova de condução, ainda mais suave, confortável, além de totalmente silenciosa. O sistema de recarga das baterias é do tipo plug-in, no mesmo padrão tecnológico utilizado pela Daimler em seus ônibus elétricos, levando 3 horas de duração para a recarga completa. O painel de instrumentos é totalmente novo para se adequar às novas necessidades de controle e traz informações específicas do motor elétrico, das baterias e dos demais sistemas eletrônicos. Chegaram os primeiros Audi e Tron S Sportback ao Brasil. Poucos foram esperlizados, confira! As primeiras unidades do Audi e Tron S Sportback já chegaram ao Brasil somente 3 meses após seu lançamento, que ocorreu em maio. Primeiro veículo 5% elétrico com 3 motores a ser produzido em série no mundo. O modelo foi entregue aos clientes que adquiriram suas unidades durante a pré-venda. Com 3 motores elétricos, 2 no eixo traseiro e 1 no eixo dianteiro, o Audi e Tron S Sportback é capaz de entregar 973 Nm de torque e 370 kW de potência, 503 cv, número que demonstra seu caráter esportivo. Se o modo de condução do Audi e Drive Select estiver selecionado como dinâmico, é possível fazer até exercícios de drift. O modelo acelera de 0 a 100 km por hora em apenas 4,5 segundos com velocidade máxima de 210 km por hora e a tração 4 elétrica é aprimorada com vetorização de torque, com cada motor elétrico traseiro enviando o torque diretamente para a roda. A grande bateria de alta tensão permite uma autonomia de até 380 km no ciclo WLTP e garante uma distribuição equilibrada do peso. A bateria é instalada em uma posição baixa comparável à dos três motores elétricos. Isso diminui o centro de gravidade do carro e oferece vantagens em termos de condução dinâmica. Uma das principais soluções aerodinâmicas do Audi e-tron permanece na versão S. O modelo possui retrovisores externos virtuais como item opcional, com câmeras que enviam a imagem para uma tela de alta definição dentro do veículo. Com esta inovação, o Audi e-tron S Sportback alcança excelente coeficiente de arrasto de apenas 0,26. O modelo vem de série com faróis Full LED Digital Matrix com luz de direção. Outra inovação mundial lançada com o e-tron Sportback. Cada feixe de luz é dividido em 1,3 milhão de pixels e pode ser controlado com grande precisão, o que abre inúmeras funções e possibilidades ao funcionar como um verdadeiro projetor de imagem. Uma delas chama a atenção logo ao ligar e desligar o veículo, pois os faróis projetam na parede ou no chão uma assinatura animada e personalizada. Outra função é a iluminação da faixa de rolagem da estrada. Além de iluminar da forma tradicional, os faróis destacam e se ajustam à largura da faixa, além de projetar pequenas setas no piso logo à frente do veículo. Por último, o conjunto também é capaz de acompanhar os próximos metros da estrada e iluminar de forma antecipada e dinâmica para aumentar a visibilidade. O interior do Audi e-tron S Sportback é projetado com cores escuras, bancos super esportivos em couro Valcona, ajustáveis eletricamente e memória para o motorista são de série. O acabamento interno é em fibra de carbono e o pacote de iluminação ambiente adiciona destaques progressivos com possibilidade de 30 opções de cores. O veículo é equipado também com o sistema de controle digital sensível ao toque MME Touch, com duas grandes telas centrais. No terceiro display, o áudio virtual cockpit posicionado atrás do volante, o motorista pode selecionar uma tela especial e-tron que exibe o veículo no centro da imagem. Como apenas um ano de lançado, o SUV Tiggo 8 ajudou a colocar a Carroa Cherry como a décima montadora do país. Vamos conferir? Lançado há um ano, o SUV Tiggo 8 se tornou um dos veículos mais vendidos do país e ajudou a colocar a Carroa Cherry como a décima montadora no ranking das fabricantes de veículos nacionais. No resultado, de janeiro a julho de 2021, o utilitário esportivo atingiu a décima quinta posição no ranking dos SUVs nacionais. Em julho, foram 907 emplacamentos que fizeram do modelo o segundo carro mais vendido dentro do portfólio da Carroa Cherry. O Tiggo 8 também tem se destacado positivamente dentro do segmento de utilitários com capacidade para até sete passageiros, tendo superado inúmeras vezes concorrentes de marcas bastante tradicionais no mercado nacional. Desde agosto de 2020, quando foi lançado, o modelo bateu recordes de vendas, conquistou diversos prêmios, passando de 7 mil unidades produzidas em menos de um ano. Considerado o maior salto tecnológico e de design dentro do portfólio da Carroa Cherry, o Tiggo 8 marca um novo momento na história da montadora. Comemorando três anos na China, o Tiggo 8 já acumulou 250 mil unidades vendidas globalmente. Atualmente, além da China e do Brasil, o modelo é comercializado no Egito, Rússia e Arábia Saudita, sendo considerado um veículo global. No mercado internacional, o Tiggo 8 também acumula prêmios. No ano passado, o Tiggo 8 foi reconhecido como um dos dez melhores motores da China, graças à tecnologia do powertrain 1.6 TGDI. O SUV da Carroa Cherry conta com motor 1.6 turbo GDI e câmbio de sete velocidades. O modelo possui porta-malas configurável em até 1.900 litros e itens de tecnologia e conforto referência em seu segmento. Avaliado pelo CNCAP, órgão equivalente ao latim NCAP, no final de 2019, o Tiggo 8 recebeu a certificação máxima de 5 estrelas, com resultados considerados exemplares em quesitos como proteção de cabeça, pescoço, peito, abdômen e pernas dos ocupantes. Ford começa uma nova fase de teste da versão elétrica da Transit. Dez protótipos do modelo se colocam pelas ruas da Europa. Vejam! A Ford iniciou uma nova fase de testes da e-Transit, versão elétrica da Transit, em ruas da Europa, em parceria com grandes frotistas. Esta é a última etapa no desenvolvimento do modelo, depois de um rigoroso programa de testes nos campos de provas e instalações de engenharia da marca, para o início de vendas no segundo trimestre de 2022. 10 protótipos da e-Transit participam do programa, rodando em condições reais em diferentes tipos de aplicação, como correio, coleta de resíduos e entrega de porta a porta na Alemanha, Noruega e Reino Unido. Entre os parceiros estão a frota municipal da cidade de Colônia, a DHL Express, no Reino Unido, e a Noruegian Post. A frota conta com diferentes modelos da e-Transit, como furgão, cabine dupla e chassi cabine, com peso bruto total de 3,5 a 4,25 toneladas, incluindo adaptações para atender às necessidades específicas de cada operação. Os parceiros vão rodar com os protótipos em períodos de 6 ou 12 meses. A e-Transit foi projetada para ser facilmente adaptada a vários tipos de uso, usando os mesmos acessórios desenvolvidos para os modelos atuais da linha. Para mostrar a versatilidade da plataforma, alguns veículos de teste foram transformados como compartimento refrigerado para entregas de supermercado. Também ocorreram adaptações de laterais lonadas para a construção, como iluminação auxiliar e sensores de pesos e basculante de gaiola para remoção de lixo, além de entrega porta-a-porta com divisórias e suspensão à ar traseira. Recentemente, a Ford realizou um programa de teste semelhante com a versão híbrida Plugin da Transit de passageiros, que rodou mais de 240 mil quilômetros e mostrou que os trotistas podiam operar 75% do tempo com emissão zero no centro de Londres. Outros testes em Colônia, Alemanha, provaram o benefício da cerca eletrônica, tecnologia inovadora que aciona automaticamente o modo elétrico em áreas urbanas com poluição alta. Em 2020, a Ford foi líder de vindas de veículos comerciais na Europa pelo sexto ano consecutivo, posição que manteve no primeiro semestre deste ano. Depois de 10 dias de aventuras e quase 4 mil quilômetros de lindas trilhas pelo Nordeste, terminou mais uma edição do Rally dos Sertões. Vamos conferir? Terminou o Rally dos Sertões, o maior evento off-road do Brasil e um dos maiores das Américas. Mesmo com todas as dificuldades surgidas devido à pandemia, o evento aconteceu com sucesso e levou muita alegria, diversão e adrenalina para sete estados do Nordeste, incluindo a Bahia. No total, foram 10 dias de grandes desafios ao longo de 3.615 quilômetros que foram percorridos por sete estados do Nordeste, Rio Grande do Norte, onde aconteceu a largada, Paraíba, Ceará, Piauí, Bahia, Alagoas e Pernambuco, local de chegada dos aventureiros. O Rally dos Sertões foi disputado em quatro modalidades. Na classificação geral das motos, a vitória foi do piloto francês, Adrien Mettigy, da Yamaha, com três pilotos da Honda brigando por essa posição e ficando entre os cinco primeiros colocados. Já na categoria dos quadriciclos, o argentino Manuel Andujar e Yamaha travou uma boa disputa com o maranhense Marcelo Medegris e tomou a liderança após o acidente sofrido pelo rival na sétima etapa, Petrolina a Delmiro Gouveia. O resultado coroa um ano iniciado com a vitória no Rally Dakar. Pelo segundo ano consecutivo, Deninho Casarini e Ivo Maier venceram na modalidade UTVs. Uma capotagem na primeira curva do prólogo, ainda em pipa, fez a dupla largar na 35ª posição na primeira etapa e terminar em 16º na geral. Daí em diante, Casarini e Maier construíram uma prova consistente, escalando a classificação e passando a comandá-la ao fim da sétima etapa. Uma disputa acirradíssima na modalidade, que contou com sete vencedores diferentes em oito etapas. Emoção também entre os carros com a virada na última etapa no duelo entre os irmãos Vongarte com a Toyota da equipe X-Rally. Christian, ao lado de Beco Anderotti, atacou na oitava especial e já havia descontado boa parte da desvantagem quando Marcos e Kleber Cíncia perderam tempo com os problemas na transmissão. Em 2022, no bicentenário da Independência e nos 30 anos do Rally dos Sertões, a prova vai ligar o Oiapoque ao Chuí num desafio inédito. É esperar para confirmar o sucesso do maior Rally das Américas. E é isso aí, o Bahia Motor de hoje fica por aqui. Mas não se esqueça que temos um encontro marcado no próximo sábado, no mesmo horário. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho